Não descuide porque você precisa fazer aquele cadastro e tem prazo para isso. A safra de grãos deve ultrapassar 228 milhões de toneladas. A estimativa da safra de grãos do Brasil deve ser de 228,5 milhões de toneladas, com uma redução de 9,2 milhões de toneladas em relação à safra passada, quando chegou a 237,7 milhões de toneladas. A expectativa para a área é de 61,6 milhões de hectares, a maior já registrada. A soja é destaque positivo com uma produção que pode chegar a 118,9 milhões de toneladas. Registraram aumento ao algodão em pluma, o feijão segunda safra e o trigo, quando comparados com a safra anterior.